E bom, por falar em orgulho, pessoal, nós temos aqui hoje mais um Personagens do Brasil. E Dona Renatinha, me conte, pra onde que a gente vai viajar desta vez? É pra um lugar que você conhece bem, viu? É, a gente vai lá pro interior do Paraná pra conhecer um inventor que é super criativo. Aninha, você não vai acreditar, porque vocês vão se surpreender com as engenhocas desse mecânico, que além de proporcionar muito mais conforto pra família, ele ainda traz boas soluções para as pessoas com necessidades especiais. É um cara incrível, incrível ele. Caramba, Renatinha, eu tô curiosa. Então você de casa, apete o cinto, porque está no ar. Mais um Personagens do Brasil, bora lá! E é aqui em Paissandu, uma cidade que fica bem pertinho de Maringá, mais ou menos 15 quilômetros, que vive o nosso inventor Tony. Ô, Tony! Tony, bom dia! Oi! É aqui que é a casa de um professor carnal? Visita, mora dessa! É essa hora! Vem cá, por onde é que entra aqui nessa grade? Porque aqui eu tô vendo que... Não pode ser um portão, Tony? É meio complicado. Ó, gente, é reto. Você não vê onde é que... Controle remoto. Então é isso aqui. Cara, eu nunca vi um portão desse, Tony. Prazer. Tudo bem, querida? Como vai? Controle. Foi você que criou isso aqui. É, eu vejo um portão encavalado no outro assim, eu nunca gostei. Nas grades dos vizinhos e tudo aí. Eu falei, eu quero fazer um meu que fica... Liso, que a pessoa não saiba nem por onde entra. Exato. Gente, olha só. Ele só encosta e é uma perfeição. Antes da gente entrar... O que é que tem ali? O detalhe é do meu lava-jato ali. Deixa eu ver se eu acho... Lava-jato do Tony. Apertou o controle. E funcionou o jato. E aqui você controla a intensidade, é isso? Não, aqui é o... Acabou aquela história, desliga aí, liga aí. Aqui não tem isso não. Dentro de casa tem muito mais coisa. Ah, é? Vem conhecer minha família também. Porque esse aqui é só o começo. Quero conhecer tua família toda. Vem ver os meus campeões e a minha velha. Eu acho que esse pedido foi seu. Olha o tamanho desse varal pra estender roupa. O controle remoto é caro, hein? É manual, hein? Olha o tamanho do varal. Ô, Miriam, foi uma necessidade pra estender a roupa da família? Foi uma necessidade até por conta do espaço, né? Espaço reduzido, então eu não queria uma coisa muito... Aquela coisa de varal que incomoda. Que atrapalha, então assim, colocou, subiu, tá tudo livre. Aqui tem elevador? Tem um elevador. Aí, você pode fazer um elevador na sua casa, meu irmão. Só chama a Tony. Quando minha mãe me deu essa data aqui, o meu sonho era uma piscina. E como não tinha espaço, eu fiz a piscina lá em cima. E automaticamente, falei, pra subir lá em cima? Ela vai pro escada? Falei, não. Daí eu fiz o elevador também. A palavra de ordem dessa casa é comodidade. Comodidade. É isso? Sim. Gente, olha só. O piso, que é daqui, isso aqui já é um elevador? É, é um elevador. Alguém já ficou presidência elevador? Não, que não tem porta. Miriam, vai, vai. Se eu soltar aí, para. Lá, tchau, não. Ele para sozinho em cima, se quiser também. Já subiu até lá em cima. Mas se eu quiser só um pouquinho? Ah, só um pouquinho. Aperta de novo. Ah, e se eu soltar? Para. Para? Não parou? É. E aqui você chega na área de lazer. Quando o calor está muito grande, está muito sol, aí eu digo assim, Tony, eu não queria pegar esse sol todo. Eu não preciso sair da piscina. Sabe por quê? Tcham! Uma cobertura automática, entendeu? E aí, ó, a piscina, ela fica coberta. Olha que moto poçante. Olha a bichona, entendeu? Que faz inveja a qualquer motociclista. Todo mundo quer andar nesse motão? Todo mundo. É? É mais uma criação minha. Olha o tamanho de Tony na moto. Olha o tamanho de Tony. Ó, faz carão, Tony. Carão, carão. Posso pegar carona? Vamos. Posso tentar? Bora. Espera aí. Gente, a motinha é boa. Ó, carão, cabelos ao vento. Você vai conhecer agora a Val, que é um cadeirante. Só que eu posso dizer que a vida dele mudou muito, não posso, Tony? Ah, mudou muito. Olha a Val chegando. Vem cá, Val. Tony, chegou. Como é que o Val veio aqui? O que é que ele te pediu, Tony? É, ele é cadeirante, né? Falou que precisava um veículo para ele circular na região toda aí. Ó, abaixou. Olha a rampa. Olha a rampa. Abaixa. Nessa alavanca aqui. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem. Quer dizer que agora você é um cara motorizado. Agora sou. Ninguém lhe segura mais. Agora só bater rodinha. Você abriu e desceu aqui a rampa e a cadeira não sai do lugar, ela trava. Ela trava. E aí, Val, você está independente? Graças a Deus. Melhor bem mais, bem mais independente, né? Gente, você vai para todo canto. Vai para todo canto. E a grande invenção desse aqui, professor Pardal, inspetor Bujim Ganga, as pessoas se chamam disso? Já me chamaram de burro? De burro também? De burro. Não, gente. Aí não. Não. Acaba com esse título. Porque o que ele criou e que é o xodô da família toda é aqui. Eu te falei. Bus Tony Bug. Gente, que bacana. Aqui tem uma mesa, ventiladorzinho, geladeira para guardar as guloseimas. Agora, esse espaço aqui, vocês usam quando tem uma festa? Vocês usam para dançar? Também. Mas vamos lá aqui aqui. Já teve uma balada boa aqui dentro já. A balada do bus. Já teve a balada lá. Quem geralmente dirige? Sempre eu. Sempre? Sempre. Tem uma cama de casal, tem aqui de solteirão, ó, entra aqui, tem a TV, lençóis, ar-condicionado e tudo. Já tem quanto tempo esse motorhome? Uns 10 anos já que eu estou mesmo trabalhando nele. E por que você resolveu criar um ônibus, uma verdadeira casa, assim, sobre rodas? Então, eu tenho um bug em Opala, né, que eu, todo ano, você praticamente vai para a praia. Eu engatava o bug atrás do Opala e apareceu o pedágio, eu pagava o pedágio do Opala e do bug. Aí você disse, eu quero economizar. Exato. Vou criar uma casa em Tinarante. Eu já vou criar uma casa, eu aluguei lá na Praia Cara também, falei, eu vou fazer uma casinha já e aí eu fiz essa favelinha aqui para nós darmos uma volta. E depois disso, nada mais de hotel? Não, nunca mais. Vambora. E a buzina, como é a buzina? Não, não é. Vocês utilizam mesmo como se fosse uma verdadeira hospedagem? Ué, você pode ficar um mês, dois meses, três meses. E nessa última viagem que vocês fizeram, vocês foram para a Cachoeira e vocês passaram quantos dias lá? Sexta, sábado e domingo. Fim de semana? É. E o bom, Tony, é dizer assim, é uma invenção que une muito a família, não é? Claro, tudo em casa. Olha o vidão, entendeu? Enquanto o pai dirige, o maridão fica lá e vocês só de boa. Só de boa. Mas eu tenho certeza que algumas coisas que tem aqui, ninguém tem. Não é isso? Você vai ver. Já, já. Bora lá para o centrão, que eu quero conversar com o povo. E eu quero que o povo tenha que descobrir quais são esses lugares secretos aqui dentro. Você tem ideia? Olha, eu juntei aqui a galera. Eu posso dizer o seguinte, é uma casa sobre rodas. Só que eu quero que vocês entrem e vocês achem aonde é que fica o ponto principal, o que faz o grande diferencial desse ônibus. Topa? Topa. Bora. Bora todo mundo aqui dentro do ônibus. Ó, galera, eu vou dar um tempinho aí para vocês olharem o que é que precisa nessa casa. Eu quero que a senhora me diga assim, o que é que está faltando? Está faltando encher de gente. Encher de gente? Para viajar todo mundo? É, ué. Botijão. E os talheres? Você encontra em algum lugar escondido ou não? Talheres, palelas. Louças. Louças. Cozinha completa tem. E está aqui embaixo. Ele adora carro. Ele adora bug. Que é, assim, o meio de transporte deles preferido. E toda viagem a gente precisa de um carro, porque não dá para fazer tudo de ônibus. Quando abre aqui, ela pode. A porta de trás, você acha que tem uma garagem? O carro está lá. Aqui é a nossa garagem. Garagem. Bora abrir? Vou. Nossa garagem. Você acertou. É uma garagem. Só que tem um detalhe. É um bug. Você acha que não dá para a família toda, né? Passear. A lotação não vai dar. Só tem espaço para dois. Um carro só não dá para a família toda, não. Não, não. Aí ele pensou em mais um detalhe. Dessa garagem, não tem só um carro, não. Nesse ônibus aqui tem garagem para dois carros. Olha onde ele entra, gente. E o elevador desce. Olha a engenharia de Tony. Um do carro da família. Ou seja, são dois carros dentro. E ó, na maior facilidade, ó. Simples assim. Alguém ia imaginar que desse ônibus pudesse sair dois bugs. Nossa, tecnologia de português. Tecnologia de português. Eu posso entrar contigo, subir e fazer o caminho que você fez? Você desceu pela janela? É. Você vai ter que atravessar aqui. Tá, eu posso? Eu quero ter a ideia, a sensação como é que é entrar dentro de um ônibus e subir num elevador e parar lá em cima, gente. É a garagem. Eu posso? Poxa. Opa, bora. Tony, você é genial. Ui, dá calor, viu? Saí da garagem, hein? Cara, você é genial. Bota aqui. Um lago pra pescar, descanso, vida boa, muito verde e um ônibus que é uma verdadeira casa. E aí a gente vem pra cá, abre normalmente no ônibus. Isso aqui é pra colocar mala, né? Exato. É um maleiro. Mas aqui não, aqui não é maleiro. Isso aqui é uma cozinha. Isso mesmo. A cozinha, ela sai daqui como um passe de mágica e é aqui que Dona Miriam faz as guloseimas, que alimenta a família toda. E tudo isso foi tônica. E tudo isso foi tônica. E o lógico que você disse. Mas não tem panela, não tem talher, não tem nada, né? Não tem nada? Nada. Caramba! Mentira! Eu quero um ônibus desse. Quero, 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 quero. E aqui a cozinha vai sendo montada. A nossa cozinha está pronta. Olha só, mesa posta, entendeu? Tem um pãozinho, bisteca no tacho. Olha só, gente. O tacho já tá aqui. Tem um área de lazer, não tem aqui? Tem, tem. Que assim, você evita até pagar o pé ou que tem a varanda, porque você tem uma vista 360 graus. Exato. Aonde quer que você chegue? Exato. Onde é que fica essa área de lazer, Tony? Lá em cima. Lá em cima. Gente, mostra, apresenta teu elevador. Vamos lá ver, minha querida. Vamos, meu querido. Ó, isso aqui parece um poste, Tony. Não é? É, é o poste. E segura, meu? Com certeza. E como é que funciona aqui? É só subir. Ligou? Tchau. Ai! Que incrível! Ó, ó! Você tá pensando o quê? Se mete com ele? Galera da pescaria! Ó, a conversa de pescador! Esse espaço aqui, olha que vista linda, eu não falei que você tem uma vista panorâmica pro lado que você quiser, que não tem varanda que tem essa vista, porque você vira pra cá, pra cá, 360 graus. Qualquer ambiente que você chega, você montou isso aqui, você tá no céu. E aqui a família fica reunida, quando vai pra praia, tem aquela vista do mar incrível. Nós trouxemos tudo pra cima, mesa, cadeira, freezer, tudo, tudo aqui pra cima. Pode ficar o dia inteiro aqui em cima, se você quiser. Uma musiquinha. Nossa senhora! Você venderia? Jamais. Não? Não. Alguém já te pediu, já te ofereceu o dinheiro? Já, já, é isso. Não tem a conta? Não. Minha gente, esse homem aqui não deixa nem os filhos dirigirem esse ônibus. Quanto mais vender o bus, Tony, Bug, por que você inventou esse nome? Meu nome é Tony, ônibus e Bug. Eu tenho os dois Bugs, o ônibus e o Tony. Eu sou o Tony, esse é o ônibus e tem os dois Bugs lá dentro. Então significa ônibus mais Tony mais Bugs. Exatamente. Buzz, Tony e Bug. Gostei? Exato. O almoço tá pronto. O almoço tá pronto. Ó o meu. Agora pegar o elevador. Ó o meu. Que tal? Ó, quero com emoção. Isso, isso, isso. Uma família em que definitivamente a palavra rotina não existe no vocabulário. Não existe no dia a dia, porque todos os dias esse cara aqui, ó, tá com a cabeça funcionando. Tá inventando. Não tem quem cria-se tanta coisa. Não tem quem. Igual ele não existe. Bom, se igual a Tony não existe, bora aproveitar que ele fez uma varanda com uma vista incrível. Todo mundo, dá licença, ó. Por favor, fica aqui, ó.